Treino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eume Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudo da Eume Banco, você conta com mais de mil questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Aqui eu preciso muito da sua atenção, porque nós vamos entrar na resolução CVM 160. Então a aula não vai ser tão dinâmica quanto foi a aula anterior, onde eu desenhei junto com você todo um fluxo de o que é uma oferta pública, quem participa desta oferta. Entrando em resoluções, fica um pouco menos dinâmico, mas eu fiz algo que vai facilitar muito o nosso aprendizado. Eu separei aqui um sumariozinho do que nós vamos ver nesta aula para você não se perder em momento nenhum. E eu vou listando junto com você aqueles pontos principais. Aquilo que eu falar que é principal é onde tem que estar o nosso foco. Nós vamos entender o que torna uma oferta como pública. O que faz de uma oferta ser pública? Primeiro nós vamos ver a finalidade da CVM 160, para que serve toda essa resolução que a CVM criou. E aí sim, depois, quatro pontos que tornam a oferta como pública. Material publicitário, procura de investidores, consulta sobre a viabilidade da oferta e a negociação destinada a subscritores. São os quatro pontos que tornam a oferta como pública. Já de cara, são dois principais. Material publicitário e consulta sobre a viabilidade da oferta. Estes dois são os principais que você precisa entender mesmo desta aula, certo? Começando sobre a finalidade. Para que serve toda esta resolução 160 da CVM? Para assegurar a proteção dos interesses do público investidor em geral e promover a eficiência e o desenvolvimento do mercado de valores imobiliários. Basicamente, isto é a função principal da CVM como um todo. CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Ela sempre vai procurar proteger o investidor, dar eficácia para o mercado de valores imobiliários. Sempre vai buscar isso. Fomentar o mercado de valores imobiliários, que agora você sabe o que é um valor imobiliário. Tudo que tem valor e mobilidade. Esta resolução 160, ela se aplica a qualquer oferta pública, exceto a alguns pontos. O primeiro não é tão relevante, tá? Então, quando a oferta de valores imobiliários e dos títulos referidos em instrumentos financeiros forem expressamente tratados em regulamentação específica e diversa, esta CVM 160 não se aplica. Mas aqui, nós vamos descartar. Porque você sabe que a oferta pública pode ser de ações, pode ser de debêntures, de CRI, de CRA. Nós já conversamos sobre isso na aula passada. Quando for um título específico e não vai entrar na resolução 160 da CVM, não vai estar na sua prova, tá bom? Então, nós vamos fixar nossa atenção em outros fatores. Assim como na número 2. Nas hipóteses previstas no artigo 8, que traz vários fatores onde não se aplica nada da resolução CVM 160. Cotas de fundos fechados exclusivos, conforme regulação específica. Então, aqueles fundos fechados, exclusivos, para um investidor que é um investidor profissional, ele tem também a sua oferta pública. Mas esta oferta pública, por ser algo exclusivo, não vai entrar na 160. Tem uma regulação mais simples, própria. Cotas de fundos fechados, destinados exclusivamente a cotistas do próprio fundo. Nos casos de fundos com menos de 100 cotistas. Então, existe um fundo de investimentos com menos de 100 cotistas e o fundo vai abrir para o mercado novas cotas de fundos de investimentos. Mas, somente para quem já é cotista. Então, não precisa seguir toda essa resolução 160. Decorrentes de planos de remuneração para administradores, funcionários e pessoas que prestem serviços ao emissor. Então, imagina só que uma empresa decide bonificar seus funcionários com ações da empresa. Legal! Não vai precisar seguir aqui a resolução 160. Lote único e indivisível de valores imobiliários destinados a um único investidor. Então, assim como no fundo exclusivo, a mesma coisa segue. Quando tiver apenas um único investidor e este lote de valor imobiliário não se divide, é uma coisa só, para um investidor só, não precisamos seguir nada desta oferta. Por que isso aqui é importante? Pode ter na sua prova uma pergunta como A instrução CVM 160 que trata sobre as ofertas públicas não se destina a ou se destina a todas as ofertas públicas exceto E aí nós vamos precisar entender aqui quando que nós não vamos precisar utilizar a resolução 160 que são nesses casos aqui. Certo? Ainda nós temos de OPA Oferta Pública de Aquisição Quando uma empresa ela abre o seu capital faz o IPO Oferta Pública Inicial ela coloca os valores imobiliários as ações em negociação. Se esta empresa decide Bom, está dando tudo errado eu quero fechar o meu capital de novo ela precisa fazer um OPA Oferta Pública de Aquisição Eu quero comprar as ações da galera que virou meus sócios Eu não quero mais ter ações negociadas no mercado Vou fechar meu capital Quando for uma OPA não precisa seguir também a 160 Iniciais e subsequentes em negociações de mercados estrangeiros Como assim? Iniciais e subsequentes O que é isso? Iniciais Oferta Pública Inicial O IPO Eu estou disponibilizando pela primeira vez este valor imobiliário no mercado Subsequente Bom, eu já coloquei as minhas ações no mercado via oferta pública Só que agora eu quero negociar debêntures Então não é uma oferta pública inicial é subsequente ao mercado Certo? Quando for ao exterior não precisa também seguir a resolução 160 Sete, de ações de propriedades da União Estados, Distrito Federal Municípios e demais entidades da administração pública que cumulativamente não objetive colocação junto ao público em geral e também seja realizada em leilão organizada por entidade administradora e mais uma porcariada de coisa Bom, fixa o seguinte além desse slide aqui trazer o OPA que é importante em mercados estrangeiros sempre que for uma emissão de algum valor imobiliário de União de Estados Distrito Federal não precisa seguir também essas definições do 160 resolução 160 Certo? Então aqui basicamente slide 1 fala sobre fundos Bom, o fundo é exclusivo só para um investidor O fundo vai remunerar só os próprios cotistas uma empresa que quer bonificar seus funcionários fundo com lote único indivisível para um investidor de novo tudo com fundos de um investidor com algo indivisível planos de remuneração exclusivamente para quem já tem cotas de fundos não seguirá esta resolução E aqui nós temos três coisas diferentes Oferta Pública de Aquisição Mercados Estrangeiros e aqui União Estados Distrito Federal e Municípios Fica um pouco mais simples a gente gravar com essa divisão a parte de fundos e a parte alternativa que é este segundo slide Seguindo Agora nós vamos entrar então nesta parte Toda hora eu vou voltar aqui com você e vou fazer o seguinte Nós já vimos esta parte e agora nós vamos entrar em material publicitário que é algo principal um dos pontos principais do que torna uma oferta como pública Certo? Material publicitário São exemplos que caracterizam uma oferta como pública A utilização de material publicitário dirigido ao público investidor em geral O que é um material publicitário? Qualquer forma de comunicação de ampla disseminação com estratégia mercadológica e comercial dirigida ao público investidor em geral Então panfleto? Sim, é material publicitário Uma lâmina sendo divulgada em redes sociais? É material publicitário O valor imobiliário dentro de um site de instituição financeira? É um material publicitário Tudo isso caracteriza-se como material publicitário e então a oferta é tida como pública Se utilizado ou seja se utilizado este material publicitário deve nas ofertas em que o prospecto é obrigatório o material deve indicar sua divulgação e onde encontrá-lo Nós vamos ver na próxima aula tudo sobre prospecto da oferta e a lâmina da oferta Basicamente resumidamente para você quando uma empresa vai emitir um valor imobiliário Ela precisa de um underwriter como nós já entendemos e estes dois para levar para o mercado esta oferta precisa de um prospecto um documento com todas as informações da oferta e também de uma lâmina de informações Esta lâmina tem o resumo do prospecto Quando utilizar o material publicitário e esta oferta tiver obrigatoriamente um prospecto este material publicitário precisa conter Olha Aqui nesta oferta nós temos um prospecto com todas as informações Você pode encontrar em tal lugar Beleza? Isto é muito importante Segundo ponto que torna uma oferta como pública Então vamos voltar aqui Vamos grifar o que nós já vimos Deixar em amarelinho aqui o material publicitário para você saber que é algo importante E agora nós vamos ver Procura de investidores São exemplos que caracterizam uma oferta como pública também A procura por investidores A procura por investidores indeterminados para os valores imobiliários por meio de quaisquer pessoas naturais ou jurídicas integrantes ou não do sistema de distribuição de valores imobiliários atuando em nome do emissor do ofertante ou das instituições participantes do consórcio de distribuição Alguns pontos importantes aqui Quando eu falei para você que nós temos vários participantes da oferta Aí eu trouxe o banco líder Banco coordenador líder Banco mandatário Banco liquidante Banco escriturador Todos esses bancos participam da oferta Eu falei para você em um determinado momento quando eu falei que o banco coordenador líder ele é o underwriter que nós temos um consórcio de distribuição um consórcio de underwriters Não existe só um underwriter Existem alguns Mas para sua prova o banco coordenador líder é o underwriter e isto basta Estou falando isso porque aqui no slide nós temos consórcio de distribuição que fala exatamente sobre este tema Mas toda vez que houver procura de investidores eu tenho um valor imobiliário e eu empresa contatei um underwriter e quando este underwriter começar a procurar investidores Beleza É uma oferta pública É basicamente o que está dizendo aqui Então não tem algo tão importante assim Mais importante é o nosso ponto 3 Consulta sobre a viabilidade da oferta Este é um ponto importante Vou voltar aqui com você como combinado no nosso sumário estou tirando o que nós já vimos e agora eu vou colocar aqui em amarelinho porque também é outra coisa muito importante Lembra? Consulta sobre a viabilidade da oferta A consulta sobre a viabilidade ou coleta de intenções de investimento junto com potenciais subscritores ou adquirentes indeterminados ressalvada a hipótese prevista no artigo 6 que depois nós vamos ver Consulta sigilosa Mesmo antes do registro da oferta é possível consultar potenciais investidores profissionais sobre a viabilidade e interesse dessa oferta Imagina só Vamos pensar o seguinte A Unibanco quer emitir algum título no mercado financeiro como oferta pública Perfeito Nós vamos procurar um agente de underwriter um banco de investimentos uma corretora uma distribuidora Só que qual é o risco da empresa? Caramba Será que a galera quer realmente esta debênture da Unibanco? Pensa em qualquer empresa Será que os investidores querem o nosso título que nós vamos colocar em mercado o nosso valor imobiliário? Imagina só Nós queremos captar 10 milhões Aí tem todo o trâmite todo o custo que nós vamos ter junto com o agente de underwriter para que ele faça esse processo E aí ninguém quer o nosso título Imagina? Então peraí Eu vou consultar a viabilidade desta oferta antes de realizar a oferta Então hoje antes não era possível Hoje com a resolução 160 isso é possível O agente de underwriter ele pode em nome do emissor chegar em investidores profissionais e conversar com eles Olha tem lá uma empresa empresa X que ela quer emitir tal título como oferta pública A empresa está mais ou menos nessa situação pretende rentabilizar os investidores desse jeito busca uma captação de 10 milhões O que você acha? Pô eu acho bom eu tenho investidores aqui que eu acho que gostariam dessa oferta Ah eu acho que não está muito arriscado o mercado não está para isso ele vai consultar a viabilidade da oferta Isto é possível Só que quando isso for feito existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas e isso isto é muito importante tá As regras são estas vou até sumir da tela para que você possa ler junto comigo A consulta pode ser realizada pelo ofertante ou seja a própria empresa emissora pode ir atrás desses investidores profissionais ou então a instituição intermediária em nome do ofertante assim como eu acabei de explicar para você Então a empresa pode ir buscar a viabilidade ou o agente de underwriter em nome do ofertante Não será permitido vincular as partes consultores e consultados incluindo recebimento de qualquer valor ou bem Então imagina só eu sou a empresa que quero emitir este título como oferta pública Aí eu quero consultar a viabilidade da oferta antes de realmente fazer a oferta pública para saber se dá bom ou não Chego no investidor profissional converso com ele Aí ele me passa essa informação Pô, coloca assim no mercado Coloca no mercado que a galera vai querer é um título bom o seu risco de crédito está bom o mercado está aquecido legal Consultei a viabilidade da oferta Antes de eu ir embora eu falo Bom, como você me ajudou vou fazer o seguinte eu vou te dar um dinheiro aqui vou te dar um bem aqui Ou o contrário Isso não pode ser feito de maneira alguma Então caso isso aconteça serão punidas as partes A consulta deve ser sigilosa até a publicação do mercado Por que isso? Aqui nós estamos falando de um outro conceito de um outro módulo que você já aprendeu Insider Trading ou Insider Information Imagina só que você descobre que uma empresa quer fazer o IPO abertura do capital Ela vai fazer a oferta pública inicial de ações E é uma empresa que vai mexer muito com o mercado Só que você consegue esta informação simplesmente porque você está recebendo uma viabilidade de oferta Você é um investidor profissional e eu sou a empresa que vou fazer esta emissão Só que você com esta informação me dá ali os pontos Não, legal empresa pode fazer esta oferta assim o mercado está aquecido está tudo bem a sua oferta é bem interessante acho que vale a pena Quando a empresa vai embora você vai e abre isso para todo mundo Não, isso não é possível Isso será investigado como Insider Trading Insider Information ou até se você de alguma maneira você que está recebendo esta informação use isso para auferir lucros Então, toda consulta deve ser sigilosa até a divulgação para o mercado como oferta pública A partir do momento que entrou com o registro que a oferta já é pública aí tudo bem Antes disso deve ser sigilosa esta viabilidade esta consulta Os consultores devem manter à disposição da CVM uma lista com identificação deixa eu tirar aqui da tela com identificação das pessoas consultadas assim como a data e os materiais utilizados Aqui bem tranquilo também você já entendeu como funciona essa consulta sobre a viabilidade da oferta sabe que a empresa pode fazer ou o agente de underwriter pode fazer em nome da empresa isso é tranquilo dá para fazer com investidores profissionais tem que ser algo sigiloso até a comunicação da oferta aos investidores em geral até a oferta pública rodar mesmo só que deve se manter um registro deve deixar numa lista olha eu empresa ou eu underwriter consultei a viabilidade da oferta com os investidores profissionais A, B, C e D nos dias A, B, C e D com estes materiais deixa isso na mão da CVM e está tudo certo isso é parte importante do nosso material desta aula aqui tá bom depois nós temos aqui negociação destinada a subscritores para fechar e para fechar aqui no nosso sumariozinho já vimos esta outra parte que é bem importante e agora vamos ver afinal que é negociação destinada a subscritores são exemplos também né que caracterizam uma oferta pública esta negociação a negociação feita em loja escritório estabelecimento aberto ao público página de rede mundial de computadores rede social aplicativo destinadas em todo ou em toda parte a subscritores ou adquirentes indeterminados isto daqui não é tão importante assim porque é muito ligado com o material publicitário se eu tenho um material publicitário eu estou colocando em negociação junto com os subscritores subscritores são aqueles que vão subscrever comprar os ativos os valores imobiliários então é claro é claro é óbvio se existe a negociação em loja em escritório por rede social qualquer forma tem uma oferta pública então isso também é considerado como uma oferta pública aqui nós fechamos a aula com a finalidade para que serve esta nova instrução CVM 160 você precisa lembrar dos excetos lembra de toda essa parte porque pode ser importante para sua prova e depois os quatro pontos que tornam a oferta como pública vimos que dois são primordiais o material publicitário e a consulta sobre a viabilidade da oferta nós ainda vamos conversar um pouco mais sobre esse tema aguardo você na próxima eu estou vendo você assistindo essa aula gratuita gostando muito e não deixando seu like deixa seu like aqui eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida nós temos isso na nossa plataforma além disso você conta com mais de mil questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo o link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais modelo de assinatura mensal onde você cancela quando você quiser